Gente galera, pra quem me acompanha, já sabe que eu volta e meia me envolvo em debates no Facebook e muitas vezes eu vejo a galera fazendo afirmações no mínimo equivocadas, né? Exemplo, falam que o Ciro Gomes ele é coronel, falam que o Ciro vai aumentar a taxa de iju, vai explodir a inflação aí falam que o Ciro vai privatizar tudo, ou falam que o Ciro vai estatizar tudo, tá ligado? E aí eu vejo essa galera falando e eu só vou lá embaixo nos comentários e coloco, tá? Beleza, prove Só isso, prove, beleza? Porque eu vim aqui, eu falo que o Bolsonaro, ele é um fascista Eu provo, eu falo que o Bolsonaro, ele usa a verba idenizatória pra fazer campanha eleitoral Eu falo que o Bolsonaro, ele é um arregão E isso tudo eu provo, beleza? Mas a galera que ataca o Ciro, ou que ataca aí até o Boros A Maria Dávila também, a galera da esquerda Eles não conseguem provar as suas acusações Até mesmo contra, se você for pegar lá o Lula O caso do Triplex Até hoje eu falo assim, prove, tá? Beleza, prova, cadê a prova? A galera não sabe, tá ligado? Aí eles pegam lá a sentença do Moro, que é bizarra Só porque a Marisa pediu para que fizesse uma reforma no apartamento lá É... 161, o Triplex no caso A galera já fala que o apartamento é do Lula Tá ligado? Então agora eu não posso ir numa loja E pedir para o vendedor encomendar alguma coisa Tipo, eu vou numa loja de tênis e falo assim, ó Eu quero encomendar um tênis número 42, né? Que é o meu número Ah, não tenho 42 Ah, encomenda pra mim, então Pronto, o tênis é meu Tá ligado? Ah, eu vou numa loja de carro, customizado E falo assim, ó Ah, eu gostei desse carro aqui, ó Mas eu quero ele com... Com... Com, sei lá, um... Um aro 17 Tá ligado? Eu não quero ele com esse aro 16 Eu quero o aro 17 Aí tipo, tá ligado? Pronto, o carro é meu agora Então... Essas inconcluências aí, então... É tensa Beleza, galera, é isso aí Saí fora aqui Já tô quase chegando no trampo E aí fica a dica aí pra vocês Quando alguém escrever alguma coisa a respeito do Ciro Do Boros Qualquer coisa, mano Não fica discutindo, tá ligado? Não dá trela pra esses caras Só escreve embaixo assim, ó Beleza Prove Acabou Acabou a argumentação da galera Beleza? É isso aí Valeu Hashtag peidei isso aí